Olá, meu nome é Newton Lunes, estamos aqui no canal Ara de Treino, invista na sua saúde. Olá, meu nome é Newton Lunes, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação. E olha que assunto interessante, vou passar agora para você duas receitas de uma maneira muito simples e fácil, que nos primeiros dias você já vai perceber uma grande diferença na sua testosterona. Quer saber? Anote a receita e você vai se surpreender. Alimentos saudáveis e naturais e mais rápido que você imagina. Então, primeira, primeira receita para aumentar a testosterona. Primeiro, você vai pegar próximo de 50 gramas de semente de abóbora. Lave no bicarbonato, deixe 30 a 40 minutos, lave bem, deixe de molho, semente de abóbora, 50 gramas. Você vai colocar depois de lavado no liquidificador, você vai pegar o gengibre, já lavado também no bicarbonato, lave bem o gengibre, próximo de 10 gramas do gengibre, coloque no liquidificador. E mais açafrão, próximo de 5 gramas do açafrão. Coloque tudo no liquidificador, você pode colocar também mel, se você preferir, água gelada, 200, 300 ml, ou mesmo um chá. Você pode colocar um chá com limão e bata. Tome próximo de 200 ml diariamente e você vai perceber de maneira saudável e natural como aumentar a sua testosterona. Segunda receita, você vai também agora pegar 3 dentes de alho, já lavou bem o alho, tire a casca do alho, coloque no liquidificador 3 dentes de alho. Você vai pegar agora também o gengibre, próximo de 10 gramas, lavou, limpa o gengibre, 10 gramas de gengibre, coloque no liquidificador juntamente com os 3 dentes de alho. E aí você vai pegar um limão, lavou, limpou bem o limão, tire toda a casca e coloque no liquidificador. Também você pode colocar 200, 300 ml de água, pode colocar um pouco de mel. Se você preferir, mesmo um chá, coloque um chá gelado, 200, 300 ml e bata no liquidificador. Tome todo dia pela manhã essas duas receitas ou pelo menos uma delas. E naturalmente, mais rápido que você imagina, os seus níveis hormonais vão aumentar rapidamente. Escreva nos comentários se você conhecia essa receita. Comece a experimentar, comece a usar diariamente, depois volte aqui no vídeo e coloque nos comentários qual foi a sua reação. Mais uma vez, invista na sua saúde. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço, até o próximo vídeo.